Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Um Wolf por dia Hoje tem uma pessoa aqui de volta Aqui Uma pessoa que vocês tanto aguardavam Tanto esperavam Se liguem só na Risada ó mamad� bastards Olha a risadinha É o Madel Olha só AAA Cadê o Madel? O Madel subiu Madel tá aqui, cara A verdade eu sou igual do James Bond Eu nunca fui Você estava aonde então, mano nem? É, eu estava aqui Coloquei muito ovo pra chocar, Manel. Muito ovo, muito ovo. Voltou a bandeja? Voltou a bandeja. Oito ovos, mas é oito de cinco quilômetros. Cinco quilômetros? Cinco quilômetros. Eu não sei se vai valer a pena. Ah, cara, o máximo pode sair o quê? Um Porygon. E agora, né, quando chegar a segunda geração aí, que estão especulando que vai sair em dezembro. Tu acredita nisso? Eu não acredito. Eu também não acredito não, cara. A Indyx não é cara. Ela quer ver a Dynx. Não, é. A parada esfriou, entendeu? Tá só na brasa agora. Então se ela quiser acender logo a chama lá pra fazer aquela costela no bapho, ela vai ter que fazer alguma coisa muito grande. Acho que se ela liberar a segunda geração, se ela liberar porradaria, troca e segunda geração, aí, meu irmão, aí acho que o bagulho volta a esquentar. Tem uma mecânica que eu gostava muito no jogo do Pokémon. Espero que tenha um pouco de novo, né? Que é trocar os ataques. Cara, sinceramente, tem que ter. Porque senão seria ridículo. Você pega um Pokémon com IV perfeito, que já é difícil. Rasta 60 mil quentes pra poder... Aí você evolui e ele vem com um sorriso de cano de boca. Aí não dá, né? Aí o bagulho fica chato. Tem uma coisa que eu acho que a galera já sabe, mas tem muita gente que ainda não sabe. sempre fala no... Uau, quem desenhou a sua Stambi? Foi o Dragão Mendigo? Não! Foi o Manel Mendigo. O Manel que desenha as minhas Stambi, gente. Ele manda muito bem. Manel, tá com o teu canal. Agora é o canal do Manel. Vai falar mais sobre desenho, assim. Mostrar o programa que eu uso. Então vai ensinar a desenhar? Eita! Vou ensinar a desenhar, pintar. Eita! Fazer arte final. Entendeu? Isso na porra toda. Então entra lá no canal do Manel. O link tá na descrição do vídeo. Vamos bombar o canal do Manel. Ainda não tem vídeo. Não tem vídeo? Mas os vídeos já estão encaminhados. Já tá pronto. Tá quantos inscritos no canal agora? Três inscritos. Três inscritos. É eu, Renato e minha outra conta. Cara, nem eu tô inscrito ainda pra você ver. Então vamos fazer o seguinte, galera. Deixar o Manel feliz, ó. Manel... Vamos botar o canal dele com 3 mil inscritos. Pô, 3 mil. Mil tá bom, galera. Se eu já tá... Já tá feliz, né? Tá melhor que você. Galera que tá se acompanhando, se você gosta do Manel e acha ele feio, se inscreve no canal. E se você me acha gordo, também se inscreve no canal dele. É, porque o satismo tá muito bom, Renato. De certeza. Deixa o like aqui no canal, que é o seguinte. Eu dependo do canal também, cara. Entendeu? Tem que crescer sempre pra eu ganhar mais, trabalhar menos, entendeu? Poder comer. Eu ainda como quando, de repente, um dia, sem Diego. Não, então deixa o like, se inscreve. Tá vendo aí, a gente tá andando o quê? 5 quilômetros, né? 5 quilômetros. Isso é por vocês, galera. Pra vocês ficarem felizes. É verdade. Peguei um Clefairy aqui, bolado. 781... E o Zipê? E o Zipê? E o Zipê? E o Zipê? O Zipê é ruim. O Zipê é ruim, Manel. Não é bolado não, Manel. Tô tristão agora. Eu acho que eu vou colocar um novo desafio na minha vida no Pokémon Go. A gente andou cerca de 3 quilômetrosinho, em um lugar dezenas de PokéStops. E aí, não tem um Luri. Lugar nenhum tem um Luri. Então o desafio agora é ser caçar um Luri. O Manel, ele tem mais coisas pra poder seguir da vida. Ele, infelizmente, não vai poder participar do chocamento até o final hoje. Não é não, Manel? O que, Manel? O que você tem que fazer hoje? Hoje eu vou lá na casa da minha irmã. Ah... Visitar minha sobrinha. Vai jantar bem hoje, né? Bom, o primeiro da minha irmã é vou lá na minha irmã. Aí, tá vendo? Hoje o Manel vai, ó, fazer spoiler. Ele já não aguenta... Eu acho, né? Que eu vou chegar lá, vai ter um molho de cajou quente com o francês. Ele já não aguenta mais macarrão com salsicha lá em casa. Pô, lá em casa também, cara. Caraca, filho do século milênio. Macarrão com salsicha. Da próxima vez que a gente vier, a gente grava mais um ovo. E aí, você grava com teu celular, porque agora o Manel tem no celular. A gente pede aí, Manel. Ah, não vou me despedir no meio da rua, não. Mas senão tá fechado, ó. Mas abre, né? Abre, né? Tchau, galera. Até a próxima. O Platino vai terminar de chocar esses ovos. Eu não vou azarar ele. Ele deve tirar uma parada boa, no dia possível. Abençoa aqui o seu lá, gente. Tá abençoado. Cara, só vai sair vídeo. A gente sabe que eu fiz isso. Mas tá beleza. Até a próxima. Quem puder, se inscreve já lá no meu canal. Essa semana deve sair um vídeo aí, maneiro. Até de uma thumb que eu fiz pro Platina. E eu gravei enquanto eu tava desenhando. Então, eu vou acabar de editar. E aí, eu boto lá pra vocês verem como é que é o esquema. Beleza? Show. Eu vou continuar. Manel, que dia é hoje? Um outro dia. Outro dia de fazer o quê? Chocar o... Um outro dia. Não, mas peraí. Esses são outros ou é os negros? Então, é... Aqui, ó, gente. Que bonitinho. O ovo. E... A minha bateria acabou, Manel. Não, mas olha só. Esse negócio de passar de um dia pro outro com o ovo na bandeja e na chocadeira. Aham. Depois vai nascer o Magikarp. Que... Ah, Manel, que agora... Vamos, mas tem que deixar mais tempo pra poder amadurecer o ovo. É, apodrecer, né? Você tá enterrando esses ovos no chão aí? Tá ficando tudo foda. Eu sei, Manel, que eu estou muito feliz. Porque você estava lá em casa e você viu qual foi a situação. Eu ganhei, gente, galera. Um Mega Pack da Vulcano pra me dar energia. Por quê? Porque eu tava muito cansado, gente. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que eu tô com verme. Se minha avó, ela fala... É, minha avó tá tudo cansado o dia inteiro. Essa é a pior parada que eu já ouvi. Eu tô com verme em 2016, cara. Na moral. O cara mora no meio do asfalto, velho. Não tem um bicho, não tem um passarinho aqui, cara. E você pegou verme de quem, cara? Sei lá, peguei verme, entendeu? Porque eu tô cansado pra caramba. E eles me deram um kit mega bolado. De vários energéticos. Dá pra quê? Gravar 200 quilômetros de ovo, né não? Pô, vai gastar as pernas, Manel. Eu tenho energia, pelo menos. Como o meu cabelo tá aquela coisa meio... Pô, eles me deram um boné bolado isso também. Olha só, Manel. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Dominar o ginásio. Ah, é? É. Qual o ginásio? Então, eu tô vendo ali na frente que tem uns Norlax. Ah, e o Pokémon GO teve uma nerfada, sabia? Como que eles nerfaram o Pokémon GO todo? Eles nerfaram alguns Pokémon, diminuindo o CP máximo deles e aumentando de outros. Mas será que isso aí, né, em função de... A gente tá querendo botar a segunda geração? Então, eu acredito que seja por conta da segunda geração. E porque, assim, você vai no ginásio e você só vê o quê? Só vê Dragonite, Snorlax. Em vídeo, eu já devo ter capturado uns 7, 8 Dragonite. No total, eu já passei de 15. Não, lápras realmente é raro. Até que a gente escreveu dois e não sei nem como. Ó, tem um Drowze ali. Ah, outra coisa interessante que parece que tá tudo dobrado. Você tá bêbado? Tá vendo tudo em dobro? Ó, não vou nem mudar meu time. Vou assim direto. Caraca, ó, tem um Gyarados com 27... Ué... Meu Gyarados não tinha 2700 CP. Ele foi bufado. Ele foi bufado. Manda o golpe, lava-carro nele aí logo. Se ele morre, esquivei. Esquivei bonito. Esquiva de novo. É tanta porrada na barriga dos nolas que ele vai ter azia, mano. Olha lá, o bicho já tá vermelho. Agora compra um sorrisal pro bichinho, pô. Ficou com azia. Desmaiou. Ó, eu vou... Bota um Pokémon ruim aí, ó. Só pra... Pokémon ruim? É. Bota aí um de IV e IV ruim aí, que você vê reclamando. É, que tem IV ruim. Mas depois ele volta pra mim. Assim que ele morre, ele volta pra mim. Mistério. Caraca, velho. Você imagina isso na vida real? Só na trollagem. Vou colocar de Charizard, porque é um Charizard, mas tem 104 de CP. A galera fala assim, caraca, mano. Tem um Charizard no ginásio. Ó, que bolado. Ó, vou até tirar um print. Vai chegar perto? É o quê? Charizard. Manda. É, é um Charizard de cosplay. Aproveitar pra me pesar ali. Porque eu estou de dieta. Vamos ver. Dependendo do peso que eu tiver, corta tudo. Segura aqui. Ah, eu sou um monstro. Ah, o bagulho até demora, mano. O que é isso, Manel? Tá bugando aí a balança. O que é isso? Manel pesa mais de 20 quilos a menos do que eu. Vamos continuar aqui. A gravação até parou. Tá o quê? Aí, falta dois quilômetros aí, Manel. A gente mata isso, Manel. Ele mata a gente, né? Manel, hoje é tudo ovo de galinha. Não tem nenhum de codorna. Vamos torcer aqui pra ver alguma coisa bolada. O Ball Sprout aqui. Eu não vou nem ver e ver porque a bateria tá acabando. Vai lá, Manel. Vai lá. Quase que eu corto a animação. Quase que você corta. Outro Ball Sprout? Qual foi, Manel? Tava me copiando? Cadê lá? Tava deixando uns parados. Caraca, com o mesmo número de CP. 474. Que isso, Manel? Tá em loop essa animação aí, não? Só faltava em outro. Meowth. Manel, eu gosto do Meowth. Achei ele bonitinho. Vai lá. Desculpa, galera. A gente tá correndo com o chocamento do ovo que só tem... Ih, caralho. Pulou uma animação. Pulou uma, Manel? Nem sei o que veio. Vamos chocar tudo e depois a gente vê. O que já é vento desses bichos aí? Agora veio um ovo. Que pariu. Tem mais? É, já foi. Desculpa. Próximo do choco. Ah, eu tô cortando as animação. Tá cortando as animação. Eu tô correndo, cara. 12% de bateria. Eu vou até parar de gravar aqui. Veio nada de bom. Olha, 700 e pouco de CP. Vai lá. Mas é porque é ovo de 5, cara. Ovo de 5 não tem como sair coisa muito boa. Já vem um Pikachuzinho. Não vem de ovo de 5. Só vem de ovo de 2. Gordinho. Ou gordinho. É o menos pior desse. Acabou? Caraca, 6 mil de XP. Pô, tá bugado isso aí, hein? Ah, tá em doutor. Ah, ainda falta? O que veio entre o Meow e o Gastly? Vamos ver. Ah, deve ter vindo ao Ito. Veio um Sun Trill. Ó. Esse que tu pulou. Aí, pô. Ele é um tatuzinho, Manel. É um tatuzinho. Ainda falta um ovinho aqui pra chocar. Mas falta só 100 metros. Eu parei de capturar a tela, gente, porque eu cheguei com 10% de bateria. Chegou, Manel. Você é o que pode salvar a nossa esperança do último ovo. Aí, imagina. Agora apaga e acaba a bateria. Eu acho que esse olhinho do Manel aí é meio caidinho. Nem começa. Nem começa. Os ovos já eram pra ter chocado semana passada. Tá tudo ali, na bandeja. A quantidade de planta que apareceu aqui nos ovos de hoje não é normal. Manel tá ali, ó. No Far Cry. Far Cry o que, Manel? Far Cry, cara. O que que é isso? Fallout. Fallout. Fallout shelter. Aqui, ó. Tô criando uma cidade embaixo da terra. E o Pokémon GO? Pokémon GO precisa de 3G, né, Manel? Então vamos mandar aqui um salve pra galera. Mandar um salve? Mandar um salve. Ih, pô. Calma aí. Porque a vista, o monitor tá estragando a vista. Aizen, carinha de gatinho. Não é grito, carinha de gatinho? É Aizen, pô. É Aizen? É o Aizen. Aizen, carinha de gatinho. Carinha de gatinho, salve. Cadê o outro? Aline Prado. Um ovo por dia, salve. Lívia de Matos Fernandes. Um ovo por dia. É o ovo do cachorro. Tá pegando fogo. Ih! E agora? Higüe. Higüe. Higüe BR. Higüe BR. Os caras fazem sacanagem, né, cara? É pra eu trabalhar em manhã. Um ovo por dia. Entendi. Olha o WhatsApp aí, ó. Carioca 33. Um ovo por dia, manda salve. Tá mandado, cara. Tá mandado. Carioca 33. Então, galera, é isso aí. Amanhã tem mais vídeo. Amanhã vai sair o ovo por dia. O quê? Amanhã? Dois dias seguidos? Pois é. Já tá gravado. Inclusive, eu usei essa camisa aqui. Não é não, Manel? A camisa do Fresh. Fresh, né? Tem que falar igual o Carioca. Tem que falar igual o Carioca. E Manel foi junto. Eu fui junto. E andei pra caramba. E tô todo suado, fedendo. Então, é isso aí. Até amanhã. Valeu!